Cassiana Cristal Você não me ouviu, tentei botar juízo na sua cabeça Não me deu atenção, agora entendeu que a vida errada não presta O certo é o certo, e o errado é cobrado Hoje sua casa caiu, mas pode ficar sossegado Eu te amo, e nunca vou te esquecer É que minha vida, não tem sentido sem você Nossos planos, só foram adiados Independente dos anos, só toda sua e estamos fechados Eu vou te esperar, é longo mas o tempo passar Não vou te abandonar, homem nenhum vai tomar o seu lugar Eu vou te esperar, é longo mas o tempo passar Não vou te abandonar, homem nenhum vai tomar o seu lugar Você não me ouviu, tentei botar juízo na sua cabeça Não me ouviu, tentei botar juízo na sua cabeça Não me ouviu, tentei botar juízo na sua cabeça É que minha vida, não tem sentido sem você Nossos planos, só foram adiados Independente dos anos, só foram adiados Independente dos anos, só toda sua e estamos fechados Eu vou te esperar, é longo mas o tempo passar Não vou te abandonar, homem nenhum vai tomar o seu lugar Eu vou te esperar, é longo mas o tempo passar Não vou te abandonar, homem nenhum vai tomar o seu lugar Vai tomar o seu lugar Eu vou te Markusar Obrigado.